E agora eu vou apresentar a você uma sala de estar, jantar, que foi integrada à varanda. Ana de Angelo, que é designer de interiores, que fez esse projeto aqui, que reaproveitou alguns móveis que a cliente já tinha, e inseriu novos elementos, nova marcenaria. Como é que foi essa experiência? A cliente já tinha alguns móveis que realmente valiam a pena a gente mantê-los, né? Então eu mantive esse sofá, este móvel também que ela já tinha, só inseria a forração nas cadeiras, né? E essas duas poltronas também que ela tinha. Então eu fui agregando mais valores. O restante, né? Toda a parte estrutural, né? A reforma do espaço em si, de alvenaria, a parte de marcenaria. Então isso aí foi todo um projeto meu, iluminação. Isso é bom, né? Que daí você consegue também agradar o cliente, porque é bacana a gente resgatar essas peças, porque tudo tem uma história, né, Ana? Então é legal a gente manter, tipo essa peça aqui atrás, né, que ela arrematou num leilão. Exatamente. É uma peça francesa, né, de uma estima muito grande, que inclusive serviu até pra que eu viesse amarrando com os demais itens com madeira, né? Eu trabalhei com o laminado ali nesse móvel, uma mesa maciça, que a gente mandou fazer também, né? As cadeiras também, inclusive os pendentes, que também entra madeira. Então eu achei que ficou coisa bem harmoniosa. Isso é bom, né? A gente fica feliz, né? Quando tem uma casa projetada, um espaço com que tem essa harmonia, né? Com o mobiliário bacana. Você vê que tem um toque do verde, né? Tem uma plantinha aqui. Isso é importante, né? Trazer vida pro espaço e personalidade. Sim. Eu tentei fazer um ambiente aconchegante, né? Claro, mantendo o equilíbrio, né? Porque decoração é assim, né? A gente tem que procurar fazer em cada espaço um ambiente inigolável, né? Então é assim que eu procuro fazer meus projetos. Procuro aproveitar, às vezes, coisas que o cliente queira aproveitar, né? Desde até que se adeque, né? Dentro daquilo que a gente tá propondo. E eu acho que eu tô satisfeita, né? E a cliente acredita também que esteja, né? A gente viu aqui o tapete persa que você colocou e como a característica do persa, né? Essa questão da cor. E foi onde você focou também, né? Porque os demais móveis são bem clean, bem limpos. Sim, sim. Aqui tudo é muito clean, né? Aquilo que eu te falei. E eu coloquei cores pontuando, as cores pontuando, né? Nos itens, por exemplo, nos adornos, né? Nas próprias taças que eu procurei agregá-las ali pra dar uma levantada, né? Nas flores aqui dessa peça que eu achei maravilhosa. Linda mesmo. Foi logo que eu especifiquei pra ela botar aí, que ela também adorou, né? E aqueles detalhezinhos ali, né? Eu coloquei fazer um arranjo com suculentas, né? Um carrinho também que ela tinha e que eu aproveitei e mandei pintá-lo, né? Numa cor bronze, né? Pra fechar, inclusive, com os adornos que eu usei na mesa. Então, eu achei que ficou interessante. Ana, e a gente sabe que em apartamentos a gente tem que ter o padrão da cortina branca, né? Mas aqui eu vi que você não usou a cortina de voal, nada disso. Porque tem um solzinho também que bate aqui, né? E tem uma cortina especial. Exatamente. O sol aqui é muito bravo, né? A gente pega o sol da tarde, nós usamos essas cortinas de painéis e que são motorizadas, né? Então, isso aí facilita muito o manuseio e acredito que isso aí vem a somar também na valorização do espaço, né? É verdade.